Mas, Joyce, eu estou aqui imaginando, mas não é difícil para, tanto para as terapeutas, quanto para os clientes, ou os pacientes, enfim, conseguir entender que não é, porque tem muita gente que confunde, acha que é só o prazer pelo prazer ali, e deve ter profissionais também que usam o Tantra só como marketing. Sim, como um chamariz, assim, para fazer sexo. Você tem uma experiência, já está aí com uma bagagem, você é muito responsável por essa conscientização. Gente, isso aqui não é prostituição, por exemplo? Sim, tanto que no meu canal do YouTube tem vários vídeos explicando como que é a sessão. Antes da pessoa chegar lá, Leandro, ela já recebe um explicativo, olha, não tem sexo, a terapeuta não vai atender nua, é um trabalho para o seu desenvolvimento sexual, até porque o preço da sessão, pelo menos na minha clínica, não é barato. Até mesmo para a gente filtrar, e assim, compensa muito mais. Se a pessoa quiser ir atrás de sexo, ela ir em outro lugar, ela pagar bem mais barato, e ter o happy end aí, que eles costumam... Tem o happy end. Tem, a cada dez ligações na clínica que a gente recebe, sete, o pessoal, oi, tudo bem? Uma pergunta, tem final feliz na massagem? Aí eu brinco, às vezes, quando eu atendo, eu falo, tem, você vai sair daqui super feliz. Aí eles, não, moça, é tipo, tem algo a mais? Eu falo, o quê? Aí quando a pessoa... Você faz para provocar também. Faz para provocar. Ah, tem sexo? Aí eu falo, olha, não tem sexo, mas o prazer na massagem tântrica é de cinco a dez vezes mais intenso do que uma relação sexual. Aí ali, o cara já, sério? Mas me conta um pouco mais sobre isso. E aí eu começo, assim, tem todo um treinamento das terapeutas também.